O gado é desenrolado, olha Um gado desse aqui Tem a quantas arrobas um bicho desse? Ficando dez arrobas, né? Por aí, ó Quatro cria Bem cuidado aí, ó Bem ajeitado aí Uma vaca dessa, ela tem rebordimento de dente É vaca, faz muito raneiro, né, ainda Ela tá bem tratada Ela dá quanto de leite, mais ou menos? Tá dando Quatorze leite, mais ou menos Quatorze leite, quatorze, quinze Depende do traço, né? É do dia também, né? Vai variando essa média assim, né? Tem sem bezerro? Morreu o bezerro Morreu o bezerro, aí tá a pena a quanto nela? Tô pedindo Quatro e quinhentos Porque perdeu o bezerro, né? Tá sem o bezerro, por isso que dá essa queda de valor, né? Foi Você é criador Criador de vaca, não? Sempre frio Sempre frio Tá Aqui da regra mesmo, capoeira? Saló Saló Tá saindo a quanto o que? O preço do leite lá? É R$1,90 R$1,90 Tá bom o preço ou tá mais ou menos? Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? Então se você vai Vai dando certo devagarzinho, dá pra ir tirando poça de cada dia Toma mais um curral de gado aqui, viu? Hoje eu tô com o celular aqui Aí pode ser que a imagem não saia muito boa aqui Por conta que o celular é fraco, viu? Vai mais Certo? Temos aqui, ó Curral de bezerra aqui Quanto é a bezerra? Aqui a partir de quanto? Aí é R$1,630 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 Tem 30 bezerra aqui R$1,630 R$1,630 Leva no lote É a pedida do homem Mas não tem aquele chorinho, né? Com certeza tem um descontozinho aí Viu? Bezerra da gaias de pasta aí Pode comprar aí Só tá no cercado aí Dá um salzinho mineral E aqueles ali, a quanta ali? Aqueles lá é R$1,960 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 Mas os grandes dentro do meio também é ou não? É tudo lá R$1,960 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 Tá aqui, ó Olha Eita, que é gado barato, ó R$1,960 R$1,960 Tem uma boiada grande da Lisboa ali, ó É desse jeito, ó Vamos lá, tem mais outro com rodo de gado lá É gado que não acaba mais Gostei desse bezerra aqui De macho Quantos cria? Segundo parto Segundo parto É uma novia É um gado bom, viu? É desse jeito, com lactação boa, viu? Olha, gente, aqui, ó Mais um animal aqui, viu? Olha Olha, um holandês aí Um holandês aí com sanguezinho de girolando, né? Acabou aí, ó Ela tem quantas cria lá? Segunda cria É a segunda cria aí, gente Aqui, ó A de lá também é sua, não? Oi? A de lá também é tua, não? É Olha que pessoa até Essa daqui é a primeira cria aqui Olha aqui Isso aqui é um vacão, viu? Boa topada aí Tanto que é Boa do leite Como na roubação A pedida é de quanto dela? Isso aí E a de lá Tá chegando aí, viu, gente? Olha, tá vendo aí? As paredes de garrota aqui, ó Lapial aqui com as pontonas Olha Fala o pessoal que é pra trazer pra vender no metro Por que? Que é pra vender no metro agora? Dá 1.200 metros, pessoal Olha, tá vendo aí? É no metro Não é na rouba não É desse jeito É, não é na rouba não É no metro agora, viu? Agora mudou 16,6 metros E boi é 1.200 1.5 metros dá 12 a rouba Sabe o meu dinheiro? Olha, pessoal, aqui, ó Que bezerra diferenciada, viu? Um gato com muita raça Essa daqui é holandesa Ali lá tem um sanguezinho de girolanda, né? Um pouquinho Boa de verdade, viu, gente? Boa de peito Isso fica vacão, mano Isso fica vagão, viu, gente? Olha É desse jeito, gente, olha Olha aqui a pedida de fora A 250 aí A 2.250 É um gato diferenciado, gente É, meu patrão É desse jeito, viu, gente? A bezerra tem pouco Um gato aí Um gato aí De 1.600 conto Eu acredito que seja baseado nisso aí Porque tem muito pequeno, gente Aqui, ó Eu vou dizer assim Uma média aí De 1.800 conto pra trás E assim mesmo, né? Gente, olha Que boiada de gado aqui Uma média de Uma médiazinha aí, pessoal Eu acredito que tem gado com 10 arroba Talvez subindo um pouquinho de 10 arroba Vê que melhora ali Diferenciado aí É um gado Um gado todo na média de 10 arroba aqui, viu, gente? É um gado todo pra entrar no confinamento Pra quem quer colocar ainda, né? Quem quer arriscar Então botar um gado a parte É um gado todinho aí Bem mansinho aí, ó Ruminando É boiada show, gente Gado diferenciado Viu? Ó, a pedida desse gado é a quanto? A 3.200 A 3.200, viu, gente? A pedida do rapaz Eu vou mexer com o gado Não, que é tão quietinho ali de boa Mas é gado diferenciado, viu, gente? Ó 3.200 De primeiro ano, né, Laura? Dá 10 sascavas pra pedir a 4 contas, viu? E ele tá pedindo a 3.200 É gado com 10 arroba 11 Ele dá 10 arroba sossegado em pé Ele morto Ele só pelo menos Um arroba ou mais, né? É diferenciado o gado, viu? Ó, gente Mais outro lote de gado, viu? Mais outro lote de gado A pedida é mais impressionante, viu? A pedida é mais ou menos de quanta assim? Meu filho Essa aqui é assim Que as eu tô lá É 13 mil 13 mil as duas 13 mil as duas Tem uma que é a novia, né? É, essas duas Todas duas são novia Tudo novinha Tudo novinha As noviazinhas Estão 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 Estão